Finalmente a CPI está no caminho certo. Vão investigar os sites bolsonaristas. É verdade que a Jovem Pan não será investigada dessa vez. O sigilo bancário deles será preservado por enquanto. Logo, a Jovem Pan, que diversas vezes fez programas para rebaixar a eficácia da máscara, que colocou em dúvida a eficácia da vacina e até colocou em dúvida a segurança dela. Que diversas vezes ressaltou o tratamento precoce que a Organização Mundial da Saúde já avisava. Não tinha eficácia nenhuma. Esse pessoal infelizmente não será investigado agora. Porém, por outro lado, outros serão investigados. Como por exemplo o Terça Livre, Brasil Paralelo, Critica Nacional e Senso em Comum, além do Conexão Política. Ah, mas é a liberdade de expressão, dizem os bolsonaristas, logo eles que querem a volta do AI-5. É uma piada, não é? É hipocrisia pura. Bom, a liberdade de expressão é algo sagrado. É verdade. Contudo, você não pode levar informações maldosas para as pessoas. Você não pode colocar em risco a vida das pessoas invocando o direito da liberdade de expressão. Principalmente se você está sendo pago para levar informação errônea para as pessoas. Existe a suspeita de que esses sites tenham recebido dinheiro para passar informação falsa. Que colocava em risco a vida das pessoas. Olha só o risco. Não só. Mesmo que eles não tenham recebido dinheiro de uma fonte desconhecida, ou até bem conhecida, mesmo assim, é fato que eles divulgaram notícias falsas e, em troca, o que aconteceu? Bom, receberam dinheiro de forma a retribuir a sua audiência. Como eles têm seus sites, seus blogs, suas campanhas de doação, eles acabaram, seja como for, recebendo dinheiro para falar aquilo. Aquilo que chamava tanto a atenção das pessoas, aquilo que fazia as pessoas se prenderem na frente do celular, na frente do computador, na frente do notebook, para ler ou escutar. Então, essas pessoas que divulgaram notícias falsas precisam ser investigadas. É necessário saber se eles realmente acreditavam naquilo que eles estavam dizendo ou se falavam apenas para receber dinheiro. Porque existe uma diferença aí. Uma coisa é você ser bobo de graça. A outra coisa é você ser bobo pago. Em todo caso, é necessário pôr um limite em certas atitudes danosas à população.